A bruxa esteve solta de ontem para hoje. Mais uma morte no trânsito. Idoso e atropelado não resiste aos ferimentos e morre. O acidente aconteceu na noite de ontem, na Avenida Antônio da Rocha Viana. O idoso tentava atravessar a via quando foi atropelado por uma motocicleta. É mais uma morte nesse trânsito maluco assassino de nossa capital. Veja a reportagem. Um acidente, um atropelamento aconteceu aqui na Avenida Antônio da Rocha Viana, onde o senhor de idade, aparentemente 70 anos, foi atropelado, não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local do acidente. Nesse momento a esposa do senhor se encontra em prantos, sendo medicada pelos profissionais do SAMU. Eu vou conversar aqui com o Benedito, que ele é mototaxista e presenciou o acidente. Benedito, boa noite. Conta pra gente como que foi aí. Ele vinha na minha frente, eu vinha atrás a poucos metros. E a senhora, acho que a esposa, atravessou, ela ainda chegou a gritar pra ele ficar na calçada e não atravessar. Mas não deu tempo. A moto veio logo em seguida. O máximo que vinha, uns 40 por hora. Vinha devagar. Mas foi fatal, né? Foi fatal. Acho que pegou mais na cabeça, né? É muito sangue ali no asfalto. A motocicleta que atropelou esse senhor é essa moto aqui, uma DAFRA de placa NAE 7680. Vou conversar aqui com o policial militar, com o condutor da motocicleta. O condutor tá na viatura, no momento. Primeiramente, colocou na viatura pra resguardar a integridade física dele, no momento. E vamos fazer, relacionando na perícia técnica e o IMS. Ele prestou socorro à vítima? Prestou socorro à vítima e no momento aqui é só isso. Vamos encaminhar ele também à delegacia, fazer um BO informativo e tal. Qual o nome do condutor da motocicleta? A trança do primeiro batalhão. Eu não lembro mesmo. Ele tá aqui com a habilitação? Momento. Bom, o condutor da motocicleta trata-se de João Marques dos Santos, natural aqui mesmo do estado do Acre, conduzir esta motocicleta que atropelou esse senhor de aproximadamente 70 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e faleceu aqui na Avenida Antônio da Rocha Biana nesta noite de quinta-feira. Jaqueline Teles para o Gazeta Alerta. Música